Distribuição Metro Baldwin-Meyer Vietnã, hoje. Ele é nosso. Chegada em 20 segundos. Estou vendo, senhor. Está aproximadamente a 220 km da base 6. Se aproximando a 210 km por hora. Forte. Atenção. Alvo ao seu alcance, base 6. E 10 segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Fogo! Disparar! Acertamos! O que tem na verdade? O que tem na verdade? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. A grandeza é uma grandeza. Precisa lançar o sinalizador. Ajuda a explorar o caminho. Sabe como usar isso? Sim. Vai, rápido. Não temos muito tempo. Toma aqui, Guedes. Ei, quer um giro? Quem me esqueça? Está lá. Onde temcia? Queria! A Manitoba está em casa. A Manitoba está em casa. Onde está? Lá! Onde está a Manitoba? Onde está a Manitoba? É um avião ali apenas que o Senhor pretende? É um avião aliás aos um supostos. Estamos enviando suprimentos de emergência para Da Nang. É para o seu povo, pelo amor de Deus. Eu sou o povo. Não levam armas, senhor. Só comida e remédios. Destrua o que não puder levar. Mas, senhor, não estão levando armas. O que está dizendo, pendente? Estamos cometendo erros demais. Você é um erro. Entrega! Entendi, conselheiro. Se continuar comendo essa droga, vai acabar virando prisioneiro. Mas você deve estar com vontade, não é? Vai esfriar, professor. Não é? Esses caminhos estão querendo achar alguma coisa. A parada é a seguinte. Se pegarem a gente, a gente vai pegar eles. Era disso que eu estava falando. Conselheiro Toliver, por favor venha ao escritório central. É isso aí. Vem para a sala do diretor. Se der o mole, Está encrencado. Conselheiro Dória, por favor venha ao escritório central. Versão Brasileira, Master Sound. Estou fora. Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado. Você está fora. Está sem o uniforme, gentlemen. Quero que conheça Jameson Prescott. Presidente e dono da Prescott International. Fundador das indústrias biotec. Discute, Oliver. Vamos direto ao bordo. Nos últimos dois anos, minha filha tem trabalhado como voluntária para as Nações Unidas. É muito legal para ela. E o que tem isso a ver comigo? Ontem, o avião em que estava foi derrubado próximo da fronteira, Não viésse, não. A inteligência militar localizou o avião e o resto dos corpos, menos o de Gabrielle. O avião foi derrubado pela Frente de Libertação Nacional. Um grupo de guerrilhas. O nome do líder é... Mok. Sir. Beleza, mas... Então, o que querem de mim? Quero minha filha de volta, Tolliver. E estou preparado para pagar o que for preciso para tê-la. Se puder fazer isso. Não. Eu acho que não posso. Fiquei. excusei, não. O que você fez do meu carro? O que eu me faz? Você me rouba e ainda vem estragar o pneu? Levanta. Vai morrer. Isso é pelo Raul, cara. Olha para mim, safado! Eu fiz isso com você! Vou pegar ele! Aqui eu já tenho muitas batalhas. Vejo mais garotos mortos nas ruas do que vi no Vietnã. Gags, drogas, rebeliões. Chame a guarda nacional e esquece de mim. Matou um raso e os rasas matam um dos seus. Pode tentar me apagar agora. Seu desgraçado! Agora uma garota rica está encrancada e veja quem aparece. Um general cinco estrelas e um pai bilionário. Volta aqui! Vai, vai! Não! Pare com isso! Pare! Não, não, não! Não, não, não! Contra a parede, contra a parede! Calha a boca! Contra a parede! Você está morto! Está morto! É isso que você quer, o que vai ter? Vamos ver quem está morto! Eu te mato, desgraçado! Eu te mato! Você está morto! Você está bem? Eu encontro a vadia. Eu peguei uma prisão perpétua! Eu não tenho nada a perder! Me faz um favor, me leva para o Vietnã! Peguei! Ninguém está sabendo! Pegaram uma garota no Vietnã! Aí, cara, eu encontro a sua vadia! E lutar lá! Não é nada comparado ao que eu vivo aqui dentro! Eu também estou nessa! Melhor do que ficar nesse inferno! Já não fez o bastante! Acho que você que não fez o bastante, senhor! Repete isso! Não tem mais nada! Você não sabia que ela estava em uma guerrahydrate? Não tem mais nada! Não tem mais nada! É tudo isso! Não tem mais nada! Tenha mais nada! Tá bem, eu não vá nas ruas! Tem mais nada! Tem que mais nada! Vamos lá. Rápido, vamos saindo. Se eu fizer isso, quero levar alguns garotos comigo. Espere um pouco, Oliver. Não quero colocar os garotos em perigo. Quer a sua filha de volta? É, quero a sua filha de volta. Ok. Quero um perdão incondicional para os que sobreviverem à missão. Vamos pensar em alguma coisa. E mais uma coisa. Não é negociável, então nem tente. Fale. Quero uma doação de 10 milhões de dólares para o Centro Juvenil. Bolsas, bibliotecas, o que precisar. Está bem. Sorria, Prescott. Pode deduzir do imposto. Sr. Brookfield, dois assassinatos em primeiro grau. Um coreano e um mexicano. Nada de negros, brother. Estou louco para pegar um. Não é uma atitude muito cristal. Estou um pouco me lixando. Você está rindo de quê? Você. Guarda. E aí, como é que é? Eu vou com você? Eu vou com você! Sr. Lopes... Por acaso, não sabe nada sobre o assassinato brutal do Jenks esta manhã, não é? É, eu sei alguma coisa sobre isso. Aqui nada acontece sem eu saber. Mas eu não vim aqui para falar sobre o idiota do Jenks. Olhe para mim quando eu falar com você. Faça o que é preciso para proteger o que é meu, cara. Não tenho muito nesse mundo, mas uma coisa eu tenho. E nenhum homem vai tirar isso de mim. Ah, é? E o que é? Orgulho. Orgulho. Respeito. Eu morro por ele. E mato por ele. É assim. Se tem um problema, eu te ajudo a resolver. Eu não quero nada. Eu não estou pedindo nada. Você se acha um figurão, não é, garoto? Vendendo drogas, brigas de gangues... Eu vou dizer uma coisa. Você não passa de uma desgraça, seu parasita. Então não vem me dizer o que vai fazer por mim. Porque você só sabe tomar. E o que mais existe? O que eu tenho para dar? O que eu tenho para dar além da minha vida? O que eu tenho é o que eu quero, está entendendo? Qual é o seu problema? Se acha que a Monsoturona como eles experimente? Estamos falando de uma situação de combate. É, eu não sou burra, Sherlock. Os meus pais foram mortos quando eu tinha cinco anos. E desde então eu sempre passei de um pervertido para o outro. Até que um dia eu decidi que não ia aguentar mais isso. O próximo que me tocou, eu peguei um machado e comecei a balançar. E quando eu terminei, não sobrou quase nada dele. O Michael Greer, também conhecido como um monstro. Diz aqui que matou dois homens só com as mãos. Estuprou e matou uma garota antes de fazer 15 anos. Eu acho que devia te fazer um favor e eu mesmo te matar. Por que deveria ter uma segunda chance? Se sai ou não, ele vai ficar do jeito. Não tem nada, não tem nada. Você sai ou não, não tem nada? Eu além de ter uma garota antes de fazer 15 minutos, Solta! 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 Eu mandei solta-lo! Onde aprendeu a lutar desse jeito, Lerner? É... É... Dragão Vermelho. Era uma gangue? O restaurante chinês onde trabalhei. Um dos cozinheiros me ensinou. Não deixe esse discurso enganá-lo, senhor. Parece que o papai dele não estava dando uma mesada o suficiente. Então matou os dois. Enquanto... Isso é mentira, senhor. Cortou a garganta dele. Não, isso é besteira. Eu só quero uma chance. Leva o cara para solitário. Espere aí. Esperem aí. Eu quero os papéis de soltura dele junto com os outros. E não estrague tudo. Muito obrigado. Sr. Tolliver, eu não vou decepcioná-lo. Você pode acreditar nisso. Você pode acreditar nisso. Não tem algum detalhe. Agora, vamos. Vamos lá. E a força das faixas de diamante, senhor. Não tem muita pedra do que quando vai estar... Vamos lá, senhor. Vamos lá. Vamos lá, senhor. Vamos lá. Vamos lá? Não, não. Há várias possibilidades que alguns não voltem desta missão. Se um de vocês tiver alguma dúvida sobre participar desta operação, pode desistir agora e voltar para a prisão. Ninguém vai perguntar nada. Muito bem, senhores. Moça, vamos lá. Vamos arrepiar. Vamos arrepiar. Vamos arrepiar. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu Preciso esclarecer uma coisa Querem brigar? Então Comecem Vem comigo! Peguem suas coisas. Major! Oh, não, eu não posso. Alessia, não! Agora, escutem-se. O nosso objetivo é este. O avião caiu perto do Rio Vermelho. O acampamento do Mock fica nessas colinas, passando a fronteira. Como estão vendo, vamos ter que andar por muitas florestas para chegar até o Mock. E vamos andar centímetro a centímetro, metro a metro. O que é? Não temos um tanque? Não, não temos um tanque. Ah, então eu vou roubar um. Como sabe se a vadia está lá? Não é uma vadia, idiota. É vadia, sim. Tudo que é mulher é vadia. Vadia. Vai se danar. Parem com isso, vocês dois. Em resposta à sua pergunta, Mock controla toda essa região. Se ela estiver viva, ele está com ela. A gente entra, pega a garota e se manda. Sem problema. É isso aí, sem problema. É isso aí, sem problema. Só que vão ser cem contra um e gente lutando pelas suas vidas. O que você acha que estamos fazendo aqui? Vamos começar o treinamento às cinco horas. Treinamento? É, Sr. Lam. Sr. Se pretende nos matar enquanto dormimos, é sua chance. Você vai ficar de vigia. E os demais durmam bem. Quer saber? Eu não vou dormir essa noite. Foi. Es ai. Ah, não é? Cadê? Vai lá! Não é? Boas notícias, Gabriela. Sabemos quem você é. E sabemos quem é seu pai. Graças ao satélite News. Aqui é Christy Seid, do satélite News. Uma mulher americana estava no avião das Nações Unidas, derrubada na última quinta no Vietnã do Norte. O porta-voz confirmou que a mulher era Gabriela Prescott, filha do magnata bilionário da bioteca Jefferson Prescott. Acreditam que ela foi capturada pelos canilheiros da Frente da Libertação Nacional. Um movimento revolucionário dedicado à destruição dos acordos políticos e comerciais entre os Estados Unidos e seu antigo inimigo, Vietnã do Norte. Em três meses, com você como refém, nossas forças ficarão dez vezes mais fortes. O bastante para destruir Hanói. Acha que meu pai vai ficar sentado enquanto estou apodrecendo nesse buraco? Com os americanos nunca se sabe. Com os americanos nunca se sabe. Mas no seu caso, as chances são boas. Além do mais... Estou contando com isso. Eu não posso comer isso durante três dias. Isso foi o que sobrou do Vietnã. Está podre. Por que não pede ao Toliver para trazer o X-Gurga para você? Esse match não quer seu, valeu? Devem ter esquecido a pimenta e a melancia, né? Por que você não cala essa sua boca ou branquela? É melhor ficar frio. O Toliver está chorando. Cala a boca você também. Bom dia, senhoras. Vamos lá, de pé. Agora! Olhando para frente, posição de sentido. Olhando para frente, machinho. Ombros para trás. Olhando para frente, Putz. E seu café? Uma droga. De agora em diante quando eu fizer uma pergunta e você me responder, a primeira e a última coisa que sairá da sua boca será... Senhor! Você entendeu. Eu acho que você não ouviu direito. Eu disse, se estiver falando comigo, a primeira e a última palavra que sairá desse buraco sujo será, senhor! Agora, você entendeu? Senhor, o meu saco está doendo, senhor. Agora vou perguntar de novo. Como estava seu delicioso café da manhã? Senhor, estava de embrulhar o estômago de qualquer um, senhor! Então, se acostume com isso. De agora em diante, vocês vão viver, andar e respirar como os soldados. Estão numa missão para salvar a vida de alguém para variar, não só de vocês. Eu trabalho melhor que uma belezinha de uma Uzi. O que você sabe de trabalho? Trabalhei no seu amiguinho lá no Beco. Monstro e Vasquez! Não é exatamente o que eu estava esperando, senhor. O monstro parece um orangotango careca. Vem cá! Vem me pegar, vem! 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 O que é, prof? Você estava na frente. Não viu esse buraco, idiota? Eu não estava na frente, ele é que estava. Eu estava no flanco. Cala a boca. Como é que eu vou sair daqui? Eu estou indo. Eu vou subir na frente. Eu vou subir na frente. Na próxima, não vão ter que se preocupar em sair daí. Vão ter muitas varetas de bambu nas costas. Sugiro que se controlem e descubram quem está fazendo o que e por quê. Butch, tira eles daí. Tá legal. Aí, quando eu subir, tem que chegar junto, valeu? Cala a boca e tira a gente daqui. Vamos sair de manhãzinho. De agora em diante, é todo mundo de olho aberto o tempo todo. Nossa primeira parada é a Bahia Mocca. A gente tá precisando de umas gatinhas, sacou? Vai dormir, vai precisar disso amanhã. Brof, apague esse fogo. Major Tolliver, eu só queria agradecer por me escolher, senhor. Eu não quero jogar água fria em você, mas não escolhi por ser pãozinho. É, eu sei. Mas tá me dando uma segunda chance, senhor. Você fica de vigia. O que é que tá aí? Onde pensa que vai? Eu tô apertado. Quer vir comigo? Profe, tem água aí? Tem, sim. Me dá um pouco. Pode esquecer. O que é que há? Eu tô sem água. A gente tem que ficar junto. Lembra do que ele falou? Me dá essa água aí, vai. Se tocar na minha água, eu corto a tua garganta, entendeu? Lopes! Fiquem abaixados! Fique abaixado! George, está vendo isso? Eu não estou vendo! Cuidado, rapazes! Ainda estão lá? Estão. Pare de atirar! Pare! Só alguns bandidos. Agora peguem suas coisas e vamos dar fora. Leandro, vai na frente. Vem que podia ter uma lanchonete por aqui, não é? Meu Deus, só pode ser brincadeira. Quer saber de uma coisa? Essa ponte não tinha em nenhum mapa. Agora, atenção. Eu vou dar uma checada. Lembre-se, vem comigo. O resto da cobertura. Está ouvindo isso? O senhor é o chefe, senhor! Onde está? Quando chegarmos ao outro lado e controlar a área, vão receber um sinal de mim. Até lá, ninguém se menos. Entendido? Entendido! Vamos. Tchau. Tchau, tchau! Não tem nada. Não tem nada. Eu vou. Espere. O que deu em você? Se for para lá, vai cair de cara no chão. E você adoraria ver mais um branco morto? Qual é o seu problema? O que o Bruce está fazendo? Não tem nada. 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 Seguem! Seguem! Vamos te pegar! Segure com força! Segure! Seguem! Puxem eles! Pronto! Esses desgraçados! Eu mato! Eu mato todos eles! Pegaram o Toliver e os outros! Vamos atrás deles! Esquece! Eu enchi o saco! Eu vou embora! Não vai, não! O Toliver nos trouxe até aqui! Temos que fazer alguma coisa! Fazer o quê? O que a gente vai fazer? Estão todos mortos! Estão mortos! Estão mortos e somos os próximos! Eu vou embora! Eu ia fugir ontem! Mas eu não disse nada a ninguém! Se tentar fugir agora... Eu juro por Deus... Que eu vou matar você! Pode acreditar nisso! Olha aqui! Você está com a gente ou está contra a gente? Anda, brother! Liberta a sua mente! E o corpo vai andar! O corpo vai andar! Não é essa! Vamos! Algum dos Super Condenados tem algum plano? Eu não vou. Eu não vou morrer assim, eu não vou morrer assim. Desgraçado. Eu quero matar. Eu vou matar esses desgraçados. Me escutem vocês. Vão aguentar firme. Em pânico, não se peça se não pensarmos morrer. Droga! Droga, droga! Pode rir, cara, pode rir. Você está morto, seu desgraçado. Você está morto, morto. Droga, larga! Deixe ele em paz, cara! Deixe ele em paz! Deixe ele em paz! Do nanai! Droga! Droga! Tudo bem, tudo bem. Cadê a minha sobremesa, seu desgraçado? Deixe ele em paz! Solta, cara! Não, me solta! Solta! Não! Aqui! 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 Estranho! Não, não, não. Eu acho que esse cara tem medo de mulher. Não tenho medo de nada, não. Vamos dançar? Eu já volto. Não, não, não. Mas por que? Tem medo de mulher também? Você não está entendendo. Olha, eu tenho uma garota. Quem é? A sua vadia? Não é vadia. O nome dele é Carmelita. Caramba, ele é legal. Mas espera aí, o que ela está fazendo com você? Estão há quanto tempo juntos? Quatro anos. Caramba, quatro anos! Eu não ia aguentar quatro dias. Eu vou me casar quando voltar. Ter um filho. Você não quer ser filho? É, eu sou muito novo para isso. A vida é um saco, não é? É. Antes eu não ligava a mínima para a morte. Mas aqui na floresta, as pessoas morrendo. Só consigo pensar em continuar vivo. Eu não vou falar sobre aquela droga. Não, cara. Acabou? Escuta aí. Aquilo foi lá. Estamos aqui. Não é pessoal. É sobrevivência. Eu preciso saber. Acabou? Vai acabar quando eu acabar. É assim que você quer. Oi? Oi. Sua garota te largou? Minha o quê? Não, não, não. Eu só estava me divertindo. Eu vim conversar com você. É? Sobre o quê? O clima acabou. Irmãozinho, tem umas gatas lá em cima. Como é? Muito obrigado, idiota. Espera aí, eu só estava aqui na luta. Eu não quero ver essa besteirada. Não vale a pena, tá? Eu só estava dizendo que... Obrigado. Tem umas gatas lá em cima. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Mas o Ortólifer? O que é a Ortólifer? Eu queria que eu soubesse que eu não matei meus pais, senhor. E a polícia estava errada. Tem que acreditar em mim, senhor. Essa é a pura verdade. Não importa se eu acredito ou não, Weber. O que seja que você é um ótimo soldado. Está ok? Está ok. Eu acredito. Obrigado. Por favor, senhor. Volta para a cama. Vem cá. 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 Você é um animal imundo. Larga isso. Tira ela daqui. Não sei o que aconteceu. Aquela garota é maluca. Se veste. Não sei o que aconteceu. Pessoal, olhe quem está chegando. Peguem suas coisas e saiam das janelas. Onde está o próximo? Cuidar. Onde está o próximo Death? Não está a curtir. Por que morreriam por vocês? Cadê os americanos agora? Eles vão nos encontrar. Vamos matar todos. Os americanos vieram para morrer. Tem mulheres morrendo. Não vimos ninguém. Por favor, deixe-a limpar, desgraçado. Mãe! Olha, é o prófica. Apareço, americanos, ou ele morre. Precisamos agir. Deixa para lá. Aquele idiota merece isso. Seu filho da mãe. Não, ele tem razão. Não podemos fazer nada. Vamos embora. Eles é que são os inimigos. Quanto mais matarmos, menos vamos ter que enfrentar depois. Se formos para lá agora, estaremos em desvantagem. Poderíamos prejudicar toda a operação e sermos mortos. Quem quer arriscar isso? Eu quero, senhor. Eu também. Vanessa. Mostra. Estou sempre pronto para brigar. Ele morre em 15 segundos. Burtz, Vasquez, vocês vão dar cobertura da janela de cima. O resto vai vir comigo. Agora vamos. Andem. Eu nem sei o que estou fazendo. Eu nem gosto daquele careca desgraçado. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. 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 E mais? Eu vou dar mais! Desculpe. Tudo bem, esquece. Desculpe. Desculpe. Desculpe… Desculpe. 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 Tchau, tchau! Com licença, pode-me dar uma burra? É o López! É o López! Droga! É o López! López! Vai ficar tudo bem. Bates! Sou eu. Acabou entre a gente, Bates. Aquele negócio acabou. Acabou, cara. Acabou. E se tem um lugar de cristão, você não quer se esquecer de todo o mundo. Aproveitar no local Brasil. A moto é a sua companhia... ...a sua companhia. A doce, a doce. A doce. Oce, é por isso mesmo. Não, 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 não. Vamos lá, vamos! Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Senhorita Presco. É bem simples. Se quiser viver, vai ler isso. Eu já disse que não vou ajudar a obter mais armas para matar pessoas. Você é a minha arma. Está matando todos, um a um. Não! Tudo bem, eu vou ler a sua maldita mensagem. O que é a sua maldita mensagem? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Temos que fazer alguma coisa. Fica quieto, senão você morre também. Tome! 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 Cadê o grupo? Cadê o grupo? Venham! Tome! 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 T Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Toma! Acabou a munição! Troca! Mas o que você está fazendo? Não tem nada. Eu acho que eu deveria salvar vocês. Bom trabalho, soldado. Vamos sair daqui. Vamos lá, cara. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL